No Tag Foot de volta e galera, dessa vez vamos estar trazendo aí 5 coisas que talvez vocês não sabiam sobre o FIFA 21 5 novidades, 5 curiosidades, 5 informações, né? Então vamos conferir primeiramente o trailer que foi feito junto com o Mayden NFL, né? E também depois a gente vai ver e analisar algumas imagens sobre o trailer, beleza? Então bora pro vídeo! Então primeiramente vamos dar uma olhada no trailer Aí o olho abrindo e tal, primeiramente ali do futebol americano, né? O Mayden Depois temos o FIFA ali aparecendo, vamos primeiro dar uma olhada e depois a gente comenta sobre Aí Antes de eu cumprir para outro lugar É só eu e eu Meu coração é doido Doido, doido, doido Escolar aquele objetivo Então você é um herói E a história carrega o seu nome Você sabe o que? Isso parece como... 60.000 pessoas Vai o estádio do Liverpool Torcida do Liverpool Vamos falar sobre tudo isso aí, velho Com o Brad Obrigado para os meus fios Você não vai ter que encontrar uma olhada Eu quero o que real Eu quero esse... A dor de deslizando, a pele se esplindo, a pele se esplindo Toca! Tchau! 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 To the game É, 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 maluco Então tivemos aí o trailer Do FIFA e também do Maiden 21, né? Galera Então vamos começar aí Pela primeira informação Que provavelmente tem muita gente que não deve saber Que o FIFA 21, mano Vai ser lançado no dia 9 de outubro Pro PS4, pro Xbox One E pro PC E aí vocês me perguntam Tá, mas e pro PS5? E pro Xbox, ah, é, Series X? Mano Vai ser lançado também Porém, esses videogames vão ser lançados mais pro final do ano Ah, pro dezembro Então O seguinte Tá, e aí Eu vou comprar em outubro pro PS4 E depois eu vou ter que comprar em dezembro pro PS5? Não mesmo Vocês comprando o FIFA aí pro PS4, pro Xbox One ou pro PC Vocês já vão ter o acesso aí Pra estarem jogando no PS5 Ou seja Vai ser uma retrocompatibilidade Onde vocês vão trazer o jogo do PS4 pro PS5 E ele vai ser automaticamente Feito um update Pra vocês estarem jogando a versão de PS5 Ou do Xbox Series X Então Enfim Essa é a primeira grande novidade Que eu achei sensacional Ah, não sabemos ainda como é que vai ser no PS, né Essa questão Se vai ser lançado O PS1 e 21 pro PS5 Enfim Isso aí a gente não tem informação Então falando sobre o FIFA É isso aí a primeira novidade Segundo Obviamente não é nenhuma grandissíssima novidade Mas Para algumas pessoas que acham que não vai ter muita diferença Sim Vai ter diferença gráfica Os gráficos em 4K serão super realistas na nova geração A gente vai sentir bastante essa diferença Quando for comparado aí ao gráfico do PS4 O próprio jogo Seja do FIFA 21 Do PS4 Como do FIFA 21 Pro PS5 Então a gente vai colocar de lado a lado Aqui nesse canal Eu vou fazer essas comparações Então Se você já não conhecia o canal ainda Mano Já se inscreve Pra não perder isso aí Beleza? A outra novidade Também não sei se vocês Devem conhecer sobre isso, né Devem ter ouvido falar Que os jogos no PS5 agora E no Xbox Series X Não terão a tela de loading Ou seja Vocês não vão estar Aguardando aí Carregar o jogo Pra estar entrando numa partida Pra entrar num módulo Num modo carreira Enfim Vocês vão estar Apenas apertando o X ou o A Se for no Xbox Apertando o botão de confirma E já vai ir pra cutscene Do modo carreira Ou pra cutscene direta Do jogo inicial, né Então Vocês não terão mais aquela tela de loading ali Aguardando carregar e tudo mais Não Vai ser tudo instantâneo Isso é uma grande evolução Que teremos aí Nessa nova geração A quarta novidade São as torcidas Como a gente pode ver aí Nas imagens, né Velho Como mostra a torcida ali Do Liverpool A gente vai ter mais Emoções das torcidas Vamos ter mais ângulos Das torcidas Mas Vai ser mais Trabalhada aí Graficamente A gente não tem A ciência ainda Se durante a gameplay Irão ter cenas da torcida Ou serão só em cutscenes principais Como gol Ou como início de jogo Mas A gente sabe que a torcida Vai ter um trabalho especial aí O FIFA A EA, né Focou bastante no trailer Sobre as torcidas Então acreditamos aí Que a torcida vai ter um papel Principal Um papel bem focado aí Nesse FIFA 21 E pegando o gancho disso Também mostramos aí No trailer Que aparece De fora O lance do estádio aí Do Do Liverpool Então Podemos esperar Que o estádio Terá mais ângulos Mais cenas também Onde serão mais Trabalhados Acredito que Acredito que Não só Externamente Mas também Teremos cenas Internamente Do estádio Quando for feita Alguma contratação Quando for apresentado Algum técnico Alguma coisa Pode ter Cansini apresentando O estádio Mostrando Por dentro O estádio Para um jogador Ou para o treinador Então Acredito que Teremos mais ângulo aí Nos estádios licenciados Para o FIFA Então As novidades São essas galera Logo que eu tiver Mais novidades Mais curiosidades Mais informações Sobre o jogo Eu vou estar trazendo Em breve Espero que Tenhamos aí Informações também Do PES Que eu também Vou estar trazendo Aqui no canal Beleza? Então Deixa o like aí No vídeo Para fortalecer E se inscreve Para vocês não perderem Mais novidades Lembrando que Eu vou trazer aí O PS5 Logo que lançar Então eu vou estar Mostrando esse upgrade Do FIFA Vou mostrar Cada detalhe Então se inscreve Para não Estar perdendo isso aí Beleza? Manos Muito obrigado aí Pela presença de todos Também não se esquece De me seguir lá no Instagram Porque direto Eu faço pesquisas Enquetes Converso Troco uma ideia Com vocês Então é muito importante Que vocês me sigam lá Que eu trago Às vezes coisas lá Que eu não trago no Youtube Beleza? É MarlonNTG O link também está na descrição Falou Um abraço Fui E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí